O desafio era fazer o bife perfeito, mas desta vez eu vou surpreender a AEG e vou fazer o lombo de salmão perfeito, com um toque oriental e irresistível. Eu tenho aqui os lombos de salmão, vou começar por temperá-los com soja e gengibre. Vamos começar por ligar a placa de indução. Nesta receita vamos utilizar a AEG Sense Pro. Vamos utilizar a função cozedura assistida, para neste caso grelhar e não fritar o nosso salmão. A função Sense Fry dá-nos um momento exato em que o grelhador atinge a temperatura ideal. Está atingida, vou pegar no nosso salmão e vou colocá-lo a grelhar. Ter o grelhador quente é super importante, permite-nos ficar com uma pele do salmão bem estaladiça e mais, que ela não fique agarrada ao grelhador. Olhem neste aspecto bem douradinha, vou voltar a colocar a sonda para ver o ponto exato em que está o nosso salmão. A placa diz que precisa de mais uns minutos. Vou aproveitar para fazer o acompanhamento. Legumes salteados. Começamos por juntar o azeite, de seguida juntamos cebola roxa e vou usar neste caso 3 pimentos. Amarelo, verde e vermelho. A mim parece que está a sonda, diz que está no ponto. Vamos retirar o nosso salmão que está perfeito. Temos a cebola bem caramelizada, os pimentos a largar sabor. No final vou juntar cogumelos, courgette e vamos adicionar 2 a 3 colheres de molho de soja. Envolvemos bem e está pronto a empratar. Não sei se repararam, mas o nosso salmão não leva nem sal nem pimenta. Foi temperado só com molho de soja e é normal esta cor aqui de caramelização. Terminamos o nosso salmão, os nossos legumes, com umas gotas de sumo de limão, umas folhas de coentros, colocar aqui no prato. Quem é que disse que o desafio vivo perfeito não poderia ser salmão? Este é meu. O que é que disse que o desafio vivo perfeito não poderia ser salmão?